Eu quero mais uma vez dizer como que a Bahia é especial pra mim e no meu coração. Obrigada por ter podendo. Amor, 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 amor. Que bom você chegou, bem-vinda, Salvador, coração do Brasil. O Brasil vem, você vai conhecer a cena de joias e prazer, correndo atrás de frio. O Brasil vem, você vai conhecer a cena de joias e prazer, correndo atrás de frio. E vai compreender que o maior não é um povo a mais um milho. E ele te abençoa a cena de joias e prazer. E ele te abençoa a cena de joias e prazer. E ele te abençoa a cena de joias e prazer. E ele te abençoa a cena de joias e prazer. E ele te abençoa a cena de joias e prazer.